Júlio London Box 1 Apenso Partida para o grande prêmio Presidente Fábio da Silva Prado Prova de Grupo 3 Bela Bisca e Kilauea Bela Bisca é a fronteira Bordaé, Ritumor, segundo vinho Na frente, terceiro Kilauea Corre no quarto lugar Em quinto vai Moê Rosinha Em sexto corre coreógrafo Em sétima Havana Club Hasmann vai em oitavo Às oito primeiras Já cruzam a seta dos mil e quatrocentos metros Sinais, Wiener Fland Foi para a dianteira Tirando vantagem Enquanto outros animais vão melhorando Avança também lá pelo lado de dentro Agora já Questionnaire Questionnaire vai carregando E vai dominando Vai para a ponta Tira vantagem Wiener Fland Lá pelo lado de fora Corre em segundo Enquanto há uma briga Pira terceira Colocação avança Lá por fora Moê Rosinha Terceiro Bela Bisca Empata o Hasmann Em quinto Borberg corre no sexto lugar Agora em seis primeiras colocadas Quilalé em sétima Tomada a sexta Depois aparece Coreógrafo Depois vai a Fana Club Depois Haken A seguir vai a Gene Seto A Já vão para a segunda parte da curva E a ponta por dentro É sempre de Questionnaire Tem cabeça E Nefrand E um segundo Enquanto o Moê Rosinha Pesa vai em terceiro Bela Bisca E Hasmann E que não é Depois A seguir aparece A Borberg Assim as competidoras Com a espaguete Logo a seguir Depois Hara Contorna a última curva E já entram Pela reta final E continuam A primeira colocação Lá por dentro Questionnaire Questionnaire A ponteira Bela Bisca Que pulará na ponta Retoma o Galão Tomando de novo Segura Borberg vem por dentro E terceiro aqui Por fora Gene Sequa Começa a rentar Lá vem o torce Vara aqui por fora E já vai dominar A carreira Gene Sequa Vai para a ponta Ela fugida Vai tirando meio corpo Um corpo inteiro Dois Ela carrega por fora Ragnas também Melhora Ragnas Vai buscar E tomo o segundo lugar O parceiro Pelo 50 Alô E no rio É foto Gene Sequa Ragnas Atacada Para Julie London Cruza na faixa Viral Vai aí Julie London Não via no binóculo Vinha penúltimo Lá na carreta oposta E no final Formou a dupla Tá aí Grande direção Aí do H. Fernandes E Gene Sequa Que não se preocupou Com o trem ligeiro Veio por fora E o doce vale Vai para a foto Aí de lá Do Rio de Janeiro Mais uma vitória De grupo Parabéns lá Para o bigodão E aqui por fora Julie London Tomou o segundo De Hagen Daage Enquanto em terceiro Chegou Havana Club É isso aí Renato Barros Vamos lá Roberto Casella A vitória Muito bonita Da Gene Sequa Número 4 Em grande atropelada Começou a passar Uma a uma Das competidoras Bem aberta Na condução Do Henderson Fernandes Vindo aqui Para a cidade Jardim Trazida A Gene Sequa Pelo Venâncio Naíde Reparem na entrada De reta A Gene Sequa Ganhando amplo Terreno por fora Atropelando duro Para cima das ponteiras Momento a ponteira Do páreo A questioner Bela Bisca Vai atacando Também A Gene Sequa Já dominando A carreira E fugindo Lá de trás Começam a avançar A Hagen Daz A meia dúzia Do páreo Também a Julie London A número um Colocada mais por fora Atropelando as duas Vão brigando Pela segunda colocação E a Gene Sequa Vencendo O grande Primeiro presidente Fábio da Silva Prado 2014 Júlio London Na segunda colocação Briga pelo terceiro Entre Hagen Daz